... Obrigado. Obrigado. Não problema não. Boa tarde. Não está funcionando agora. Boa tarde. Tudo bom? Meu nome é Igor Costa. Nessa próxima palestra das 4 horas até as 17 horas, 16 a 17, eu vou falar para vocês um pouco da minha experiência com o desenvolvimento Flex e agora mais recente, que é um dos planos da Adobe, que é desenvolver aplicações para dispositivos móveis. Quando a gente fala de dispositivos móveis, a gente fala em relação a tanto mobile, smartphone, quanto tablet. Eu trabalho na RiaCycle, a RiaCycle é uma startup brasileira. Temos dois anos de mercado, completando esse ano em março. Parte do nosso know-how é desenvolvimento, consultoria e logo em seguida treinamentos online. Então, a gente tem bastante experiência nesse assunto, juntou várias pessoas com talentos únicos e acabamos formando essa empresa, do qual a gente está trabalhando aí pelo Brasil inteiro. Na minha palestra, eu vou pedir que vocês usem o hashtag FLACPBR4, se você estiver no Twitter, para que eu possa acompanhar o que você está falando sobre a palestra. É importante para mim, para que eu vá vendo depois aí, se eu me sair bem ou se sair mal. Bom, no tópico da agenda de hoje, da nossa palestra, eu vou falar de três opções. Perspectiva, diversidade e escolha. A perspectiva do lado do negócio, querendo ou não, a gente tem que estar ligado a isso, e isso faz projetos decolarem. A diversidade das plataformas. Existem hoje, toda empresa que desenvolve software no mercado, ela quer desenvolver com um público-alvo para a mobile. Então, existe essa diversidade aí de plataformas. E, no final, é a escolha, que é a escolha de você como desenvolvedor, aspirante a desenvolvedor, para esse mundo de desenvolvimento mobile, usando as tecnologias que estão presentes hoje. Então, falando da perspectiva de negócio, por que mobile? Já fez essa pergunta? Por que está essa loucura toda aí, de todo mundo querer usar smartphone, tablet, touchscreen? Por que? E tem que ter um porquê. Aplicativos móveis, ou seja, dispositivos móveis, uma das primeiras razões é, eles estão mais rápidos do que nunca. Isso aqui vai virar peça de museu em dois anos. Esse seu laptop da Apple vai virar museu daqui a um ano. Então, tudo, hoje, está voltado para dispositivos que caibam no bolso. Então, eu tenho um computador de bordo aqui. Um celular, hoje, ele está com um poder de processamento que, há quatro anos atrás, você tinha em casa aquele MMX266 ou MMX400 GHz, ou até aqueles processadores Intel 3, né, que tinham 1.2 GHz. Você estava feliz da vida com 256 MB? Mega. Hoje, se você tiver um computador com essa memória e esse tipo de processador, você joga fora. Você nem quer saber. E hoje, a gente tem no nosso bolso, né, processadores mais robustos. A gente tem memórias que são mais eficientes. Temos aparelhos que administram esse consumo de memória, né. E o segundo ou outro motivo é porque eu posso interagir com o meu dedo, tá. Essa interface homem-máquina, imagina, quatro anos atrás, você nunca na sua vida ia pensar que um dia você interagiria com um computador baseado com toque. Ponta de perspectiva de negócio. Mais um fator que faz com que geeks, nerds, whatever, escolham aparelhos que usem telas com multitalk. O próximo passo, que a gente tem que ter uma certa diferença, é que não confunda tablets com smartphones. São duas plataformas diferentes. O tablet tá matando os netbooks e os notebooks. E os dispositivos móveis pequenos, que é os smartphones, tá matando o seu celular da Nokia. Celular com teclado antigo, né, que ninguém mais quer usar. Então, existe essa diferenciação entre as duas coisas, tá. Ambos trabalham em paralelo pra tornar a mobilidade uma coisa oficial, certo. Empresas estão vendo isso como um atrativo pra que haja diversidade, que você tenha tanto um tablet, quanto um smartphone. Quanto mais, melhor. E um outro fator que fez com que a gente pensasse como dispositivos móveis, é a mobilidade sem fio, né. Pô, dois anos atrás, o Wi-Fi 11.B era coisa do satanás, né. Caralho, tô conectado ali a sem fio, com, sei lá, 10 megabits. É uma coisa do demônio, né. É uma coisa bem nova. Então, os processos mudaram, a tecnologia evoluiu. E tudo foi pra dispositivos móveis. Se ele tem processador bom em memória, então eu consigo ter esse tipo de tecnologia. Então, surgiu protocolos novos como 3G, Wi-Fi, CDMA e o mais, então, recente sucesso do Japão, que aqui no Brasil chega na próxima década, sempre atrasado, né, é o 4G. Né, que é uma outra tecnologia que absorve mais informação e economiza mais memória na hora de troca e tráfego dessas informações. O outro fator, do ponto de vista de negócio, é que o conteúdo do teu celular, 3 anos atrás, quem decidia, não era o Steve Jobs, quem decidia era a operadora de telefone. Ela virava pra você e falava, olha, eu não quero que o meu usuário tenha isso aqui. Se ele quiser ter esse aplicativozinho aqui, ele vai pagar X centavos. Ah, se ele quiser customizar, botar um banner ou botar um toque diferenciado, ele paga lá 60 centavos. Isso virou commodity. Commodity gera dinheiro e muito dinheiro. E vocês são a grande olaria dessa obra gigante que é operadora de telefonia. Então, uma das diferenças grandes, quando se torna um aparelho mobile, smartphone, é que agora o conteúdo que você tem no seu celular é feito por você. A operadora mais não bloqueia isso. Ela agora bloqueia você pela limitação de tráfego. Esse é o commodity hoje das operadoras. Então, esse é um novo fator que a gente tem aí pra escolha de dispositivos móveis. Só pra você ter uma ideia de como isso afetou as nossas vidas nos últimos dois anos, 21 milhões de usuários no Brasil usaram o 3G. Desses 21 milhões, isso significa que empresas como Telefônica, como Vivo, Oi, claro, operadoras de telefonia móvel, investiram no nosso país. Mas investiram tudo, bilhões de bilhões de reais, voltados pra um aparelhinho, smartphone. Pare e pense. Isso não é ou não é revolução? Colocar uma infraestrutura inteira, num país inteiro, pra que agrade você como usuário final usando o smartphone, usando o tráfego. Então, desses 21 milhões que usaram o 3G em 2010, olha um dos dados da ComScore aí. Pra pegar esse relatório, você paga uns 9 mil reais. Então, digamos que você tenha aí, gratuito, informações importantes. Desses 21 milhões, 34% deles usaram o navegador. Ou seja, se a gente continuar nesse crescimento, daqui a dois anos, ninguém vai estar mais usando notebook e desktop pra acessar a internet. Vai estar usando celular. É o que acontece no Japão. 80% da população usa tráfego de mobile. Isso vai acontecer aqui no Brasil, na América Latina. Desses 21 milhões, 15% ouviram música. Isso significa dizer que você não pagou por todas essas músicas que você ouviu no seu celular. Você usou isso de graça. 66% ainda usam o método antigo SMS. Quem é que tem Twitter aqui? Bora usar o Twitter, gente. É de graça. É mais barato que você usar SMS. Tanto é que hoje, SMS é de graça. Os operadores estão dando como brinde pra você. E 32% desses 21 milhões de usuários baixaram a aplicação. Aí é que surge. Há N opções de uso dessa diversidade dessas aplicações. Então, ou seja, desses 21 milhões, 32% baixaram o aplicativo. Isso significa dizer que tem lojas especializadas no assunto. Então, dessas opções que a gente tem de plataforma, vamos ver aí quem são os big players do mercado. Então, a gente tem Apple, que revolucionou a maneira de como você usa celular, smartphone. E está revolucionando a maneira de como você usa tablets. Eu tenho em outra contrapartida, um carinha que ninguém botava fé, chamado Android. Falava que era smartphone ou sistema operacional de nerd. Que usuário final ninguém ia usar. Só pra você ter uma ideia, eu vou falar mais tarde. Calma aí. Depois eu vou falar uns dados estatísticos. Depois vem o Samsung Bada. Que além de você criar aplicações, tanto pra celular, você cria pra televisão também. Uma plataforma só. Ou seja, esse ano, um dos predictions pra 2011 é que seu computador, seu telefone celular ou seu tablet acaba virando TV. Vai virar uma convergência da TV pra internet ou vice-versa. Internet pra TV. Então, tem a Apple, tem o Google, o Android, tem o Palm, que é da plataforma Ring, que é da Blackberry. E tem esses outros players do mercado. Então, falando dessa diversidade de plataforma, esses são fatores que você tem que ponderar quando você começa a desenvolver uma aplicação pra dispositivos móveis. Você tem que levar todos esses fatores. Se você quer levar isso a sério, você tem que saber o que você vai escolher pra que quando você começar a desenvolver seu aplicativo, você consiga gerar receita. E essa receita vai conseguir pagar suas contas. Então, vamos ver aí, analisando dessas diversidades das plataformas. Eu tenho a Apple. A Apple, ela tem o iOS. Só que o iOS, eu tenho outras opções de desenvolvimento pra ele. Pra desenvolver aplicações. Eu posso tanto desenvolver em código Objective-C ou Cocoa Touch, whatever, é nativo. Ou eu posso desenvolver em HTML5 e CSS3. Aleluia, né? Tem essas opções. Beleza. Passamos pro próximo passo. Só que, tá as minhas maravilhas nesse gráficozinho. Mas vamos ver as vantagens disso aí. Quando eu escolho a Apple Store pra vender o meu aplicativo. 90% já usam o SDK ou o iOS 4.0. E isso foi lançado há três meses atrás, o iOS 4.0. Então, é uma grande vantagem. Qual que é a principal desvantagem da plataforma da Apple? É que 70% das aplicações ainda utilizam o iOS 2.3. Ou seja, em contrapartida, eu tenho um sistema operacional já com um grau avançado de desenvolvimento. Só que as aplicações de desenvolvedores não estão migrando. Então, ponto positivo pra quem quer entrar nesse mercado. Essa desvantagem acaba virando vantagem. Se você tem aplicações que são antigas, você pode começar a desenvolver aplicações que usem novas APIs do iOS. Então, essa desvantagem acaba virando uma vantagem, virando receita pra você. Plataforma Nokia. A Nokia é a Microsoft dos celulares. Ninguém pode negar isso. Só que, em 2010, são 12 meses. Ela perdeu, aproximadamente, 16 a 17% do market share global. Sabe o que isso significa? Você pega 3.3 bilhões de aparelhos móveis no mundo e divida por 17% desse market share. E você vai ver quantos aparelhos deixaram de utilizar a plataforma da Nokia. Então, vamos ver a vantagem e desvantagem dela. Então, eu consigo também desenvolver aplicações web ou nativo. A vantagem é que metade do mundo usa Nokia. Então, você tem cliente pra isso. E muito cliente. Não é à toa que operadoras de telefonia móvel estão vivos até hoje. Porque muitos aparelhos da Nokia ainda são travados. A operadora faz o commodity desse travamento ainda. Então, tá dando dinheiro a muita gente ainda. A desvantagem é que, além de ser travado pela operadora, você tem trocentas oportunidades de desenvolvimento. Você pode desenvolver em QC, você pode desenvolver em C, você pode desenvolver em C++, você pode desenvolver em Java, pode desenvolver em Python, nativo, web. Você fica meio confuso. E é difícil você chegar a escolher essa plataforma como desenvolvimento, a não ser que você tenha um propósito muito grande de ganhar um mundo com ela. Só que vai ser difícil, né? Com uma telinha de 4.3 pixels, assim, pequenininha, vai ser difícil você conseguir, a não ser fazer aplicações que usem apenas o SMS. Pegar lá os 32% do mercado, ou 66% do mercado. Uma das plataformas que tem ganhado bastante mercado, começou o ano passado com 7% e terminou o ano com 21% do market share, é a plataforma BlackBerry. Para nós, brasileiros, ela é quase inexistente, né? Quase ninguém usa. Mas no nosso mundo corporativo brasileiro, todo mundo usa BlackBerry. Então, se você tem empresas que usam BlackBerry em companhias, você pode desenvolver aplicações customizadas que não entrem em Apple Store ou não entrem em App Store, mas que você desenvolva para empresas específicas. Então, você acaba gerando receita com consultoria, você acaba gerando receita com aplicativos customizados. E a BlackBerry, ela tem ganhado muito mercado. Então, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como a gente pode fazer também aplicações, usando as tecnologias da Adobe para a plataforma RIM. Então, a vantagem dela é muitas opções para os desenvolvedores. Então, você tem tanto o BlackBerry, que está ganhando mercado com a curva ascendente, né? E a desvantagem é que a sua abertura da App Store foi muito tardia. Então, quase ninguém ouve falar ainda da BlackBerry. Então, elas estão trabalhando bastante no marketing para que isso possa virar um nicho de mercado. E o legal para desenvolvedor é usar esses markets que estão em abertura no mercado. Quem é o primeiro sempre ganha mais, não é? Estava falando dessa história? Aí daí vem um Android, né? Vê essa explosão. O Google usou todo o seu poder maquiavélico de transformar uma plataforma de geeks em uma plataforma de usuário final. Cá entre nós, quase ninguém sabe usar um Android com sucesso. Mas se tu der um celular com multi-touch, até uma criança vai saber mexer, até um velho vai saber mexer, saber que ali tem que tocar. Então, eles conseguiram transformar, além desse lockdown de empresas com conteúdo já pré-fabricados para os celulares, eles conseguiram tirar isso do mercado. Eles acabaram abrindo isso, essa oportunidade para desenvolvedores como nós, criar aplicativos que são foda. Tem aplicativos hoje que fazem coisas que supercomputadores fazem. Já foi demonstrada na internet, tem N vídeos por aí. Então, a única desvantagem da plataforma Android é a segmentação da sua versão. Todo mundo tem criticado isso bastante. E isso é um fato verídico. Então, hoje, apenas desses celulares Android que existem no mercado, metade usam o celular com o Android 2.2, que é a Release e Froyo. Só que isso, eles estão trabalhando para melhorar. Só que, você sabe que o nicho de penetração em aparelhos móveis, principalmente na atualização dos dispositivos, requer um nível a mais de segurança, requer um nível a mais de especificação. Porque não é como você instala um novo aplicativo ou uma atualização no seu computador, está ligado ali direto na tomada. Tem fatores como, seu celular está na bateria, então tem que levar em consideração que se acabar a bateria e tudo estiver atualizando, fodeu, né? Então, já era. Então, eles têm que melhorar essa segmentação do seu sistema operacional. Isso é um ponto positivo, porque você já pode pegar 52% do mercado já usando o Froyo. Então, você consegue atingir nada mais do que 16 ou 17 milhões de usuários usando o Froyo 2.2. Esse aí é o gráficozinho das releases de distribuição. Então, esse Android 2.3, você vê que ele tem uma pequena fatia. Não foi lançado ainda, mas existe quase 2 milhões de usuários já utilizando o 2.3. Ou seja, são 2 ou 2 milhões ou 2, 3 milhões de geeks, porque ainda é uma release que não foi lançada para o mercado final, para a sua mãe, para a sua tia, porque você não consegue ainda fazer coisas para o 2.3. E a Microsoft? A Microsoft, ela sempre quer tirar um pedacinho do bolo em qualquer lugar que ela vá, né? E uma das vantagens da Microsoft é que a plataforma dela, que é o Windows Phone 7, é nova. Existe, digamos assim, um nicho de mercado, só que ela está meio perdida. Ela não sabe se deixa o Silverlight no desktop ou se leva o Silverlight para o mobile. Então, ainda está assim, meio que indeciso. E essa indecisão por parte de gerentes, de presidentes, acaba afetando você. Você não vai querer investir o seu tempo e o seu dinheiro em uma plataforma que ainda não tem nada decisivo. Então, eles não ganharam, acho que, se não me engano, só tem 2% do market share global. Então, ainda é muito pouco para você se aventurar na Microsoft. E existem as outras aí, a HP Palm, que está lançando o seu próximo tablet, né? Que ela comprou a Palm. Então, ela está lançando aí um novo tabletzinho, que eu tenho certeza que vai competir com o iPad da Apple. Só que agora chegou onde eu queria, que é a escolha do desenvolvedor, né? A primeira coisa que você tem que fazer é escolha com cuidado o que você vai desenvolver. Porque, se não, depois você vai pedir socorro. Você vai se perder no meio do caminho. E para você voltar, meu amigo, um mês nesse mundo é uma vida. Para você voltar nos trilhos vai demorar. Então, tenha bastante cuidado na hora que você for decidir quando você criar essas aplicações mobile. Existem várias lojas no mercado. Apple Store, Android Store, OV App Store, Samsung, Bada App Store, tem a Intel App Store, tem a Blackberry, tem a Vivo, que está lançando agora a sua plataforma de aplicações na web. E, whatever. A estimativa é de que existam, esse ano de 2011, aproximadamente 11 novas App Store. Ou seja, isso significa dinheiro para você, como desenvolvedor. Você tem 11 lojas para você vender seu conteúdo. Então, partindo desse princípio, o que é que você escolhe? Desenvolver aplicações mobile usando tecnologias web, desenvolver aplicações mobile utilizando código nativo ou usando SDKs de terceiro. Vamos aos fatos. Para desenvolver hoje, para aplicações móveis, para meu smartphone, para o meu tablet, usando, escolhendo a tecnologia web, eu tenho o Python, eu tenho o HTML5, eu tenho o CSS3, jQuery e PHP. Então, beleza. Então, eu tenho essas tecnologias, eu não gasto um centavo para fazer essas minhas aplicações usando tecnologia web. Certo? É tudo de graça. É tudo gratuito. Você pode baixar e pode começar a fazer. A única coisa que você vai gastar para fazer aplicações web, é a sua assinatura como vendedor, como desenvolvedor dessas Apple Store. Então, aí a gente tem vários SDKs já prontos, disponíveis para que você possa baixar e começar a fazer suas aplicações com o que você já sabe. Você não desenvolve site hoje com PHP, jQuery, HTML5, CSS3? Você pode usar o seu conhecimento para fazer aplicações mobile com essas tecnologias web. E tem já SDKs que integram essas tecnologias de forma sucinta para diversas plataformas que atendam tanto o iPhone, iPad, iPod, Android, Palm, Blackberry. Então, são tecnologias de ação sólidas que você também pode estar utilizando. Só que existe uma vantagem de você usar essas tecnologias web para desenvolvimento de aplicações móveis. Você não obriga o seu usuário a instalar. Então, qualquer mudança que você fizer na sua aplicação, você vai fazer no seu servidor. E quando o cara acessar, vai acessar a aplicação nova, mais atual. Então, esse é um grande ponto positivo. Só que qual é a desvantagem? Se a sua aplicação envolve o foco com entretenimento multimídia, como usar a câmera de celular, usar o giroscópio, usar o acelerômetro, usar GPS. Não, GPS não. GPS já para fazer. Então, mas usar recursos de multimídia, aí você vai ter que optar para um dispositivo ou um aplicativo que use tecnologia nativa. Como para utilizar 3D, OpenGL, você não consegue fazer isso com tecnologias web. Quando você usa a opção nativo, vou começar a fazer as minhas aplicações com código nativo. Vou fazer com que o meu usuário instale lá a minha aplicação no celular dele. Então, eu tenho aí C, C++, Objective-C, Java, .NET. N tecnologias que você pode estar utilizando para criar essas aplicações. Beleza. Só que a curva de aprendizagem vai ser alta. Sabe por quê? Você programa em Java. Só que existe uma API específica para desenvolver para código nativo. Então, você vai ter que aprender. Ah, eu quero desenvolver em nativo para a plataforma da Apple. Só que eu vou ter que aprender Objective-C e até, se eu não me engano, Cocoa-Tot. Então, são duas linguagens que você vai ter que aprender. Então, a curva de aprendizado é mais ou menos uns 3 meses, 4 meses, dependendo da sua capacidade. Então, existem também vários SDKs disponíveis no mercado. A vantagem é que, se a sua aplicação requer um processo maior, você consegue controlar isso com código nativo. Correto? Essa aplicação vai ficar mais rápida, mais robusta. Você vai conseguir usar todos os recursos da API oficial ou não oficial do aparelho. A desvantagem é que você vai pedir para o usuário instalar. E quando o usuário instala, aparece aquela mensagem lá de alerta. Olha, esse aplicativo usa recursos de internet, recursos de SDK, recursos de câmera, recursos do seu catálogo de contatos. E aí, você vai confiar? O usuário final vai ver assim, aquelas mensagens de alerta, ele vai recusar. É o que acaba acontecendo com várias aplicações. O nível de rejeição é de 30% de uma aplicação nativa. Porque os usuários são céticos em chegar e baixar a sua aplicação, mesmo você sendo um desenvolvedor oficial daquela plataforma. Então, essa é uma desvantagem. Só que ninguém ouviu falar de criar aplicações híbridas. Por que eu não posso chegar e usar os mesmos recursos de internet, fazer com que minha aplicação seja atualizada constantemente, sem que o meu usuário precise fazer algum nível de interação, e ao mesmo tempo, eu consigo usar recursos de multimídia dele? É aí onde a Adobe lançou o Adobe Air. Adobe Air é uma plataforma que, inicialmente, ela foi criada para solucionar problemas de aplicações web voltadas para o mercado desktop. Ou seja, você tem a sua aplicação, que vai rodar tanto no navegador, quanto fora da caixinha do navegador, lá no seu desktop. Você vai conseguir ter recursos de sincronização offline, vai ter banco de dados SQLite, vai ter um maior aumento de performance, porque a sua aplicação não vai estar rodando no seu servidor. Então, você reduz aí o consumo de banda, você vai apenas trafegar os dados que a sua aplicação vai estar utilizando. Então, ela pensou no Adobe Air. Então, como é que funciona esse Adobe Air? Eu tenho um códigozinho, escrito em ActionScript. Quem conhece o ActionScript aqui? Pô, muito bom. Então, você pega o seu códigozinho de ActionScript, compila nos compiladores já preparados para isso, ela gera um arquivo de instalação em Adobe Air, e automaticamente, com um código só, você consegue publicar hoje, ainda em beta, eu tenho certeza que daqui para julho ou agosto, tem outras plataformas. Então, você consegue, com um código base, com um código base, ou seja, uma linguagem só, você consegue atingir vários aparelhos, ao mesmo tempo, usando tanto recursos de web quanto nativo. Então, hoje, você consegue fazer isso usando a plataforma BlackBerry, da RIM, e também usando a plataforma Google Android. Então, você consegue fazer aplicações para essas duas plataformas usando só um código. Quais são as vantagens de se usar... Isso, campeão, bota o laser aí. Quais as vantagens de se usar a API do Adobe Air? A vantagem de se usar o runtime do Air, é que você tem uma consistência da API, certo? Uma coisa é você fazer, aplicações para desktop, que existe um formato de tela, que você já sabe que vai ter resoluções 1024 por 768, 1280 por 800, ou 1900 por 1600. Você tem espaço de sobra. Então, você não precisa se preocupar em criar aplicações com tela líquida. E uma diferença de quando você começa a trabalhar com dispositivos móveis, é que você tem que se preocupar com o tamanho da tela e a densidade de pixels em cada tela, certo? Então, vários aparelhos têm densidades diferentes, vários aparelhos têm a tela, uma maior ou outra menor. Então, a vantagem de se usar o Adobe Air, é que essa consistência de telas, diferentes telas, você vai ter isso nativo. Você não precisa se preocupar. Você vai focar apenas no que lhe interessa, criar a aplicação. Criar a aplicação. Qual que é a desvantagem disso aí? A desvantagem é que não suporta todas as plataformas mobile. Mas daqui para agosto, tenho certeza que a Adobe vai incluir mais outras plataformas, como a própria da Apple. O Steve Jobs não gosta do Flash, mas a gente é que nem sapo. Quanto mais você chuta, mais ele volta. Então, a Adobe quer entrar nesse mercado aí, com certeza. Então, qual o custo para eu usar essa belezura do Air, usar aplicações híbridas? Você não vai gastar nada. Essa é uma estratégia boa da Adobe. Se eu tenho outras tecnologias no mercado que fazem ou web ou nativo e é grátis, por que eu vou cobrar por uma coisa que é híbrida? Eu vou dar isso de graça. Então, ela acabou dando um runtime de graça. Opa, obrigado. Só em 2010, para você ter uma ideia, 300 milhões de aparelhos e smartphones, tanto... Desses 300 milhões, foi tudo Android. 300 milhões de aparelhos usando o Android, tem o Adobe Air Runtime instalado. Você tem 300 milhões de clientes. Aí vem uma outra plataforma que a BlackBerry está lançando. Em julho desse ano, está previsto para ser lançado aqui no Brasil, que é o Playbook. Ele é o concorrente do Apple iPad. É fenomenal esse aparelho. Eu já testei. E você tem a total liberdade de usar qualquer coisa nele, independentemente se tem alguém lá com um poder diabólico, dizendo, olha, não instala o flash nele, porque eu não quero. Não. Você tem todo o poder de usar o que você quiser no seu navegador. E por incrível que pareça, rendeniza 10 vezes mais rápido o HTML5 e o CSS3 do Steve Jobs. Incrível, não é? Mas é o poder do processamento dessa maquinazinha. Então você consegue desenvolver também, pela primeira vez na história, uma empresa produtora de dispositivos móveis, deu como cartaz inicial o uso do Air como a plataforma principal de desenvolvimento. Você consegue fazer aplicações para o Playbook, com o Java, com o C++, com o QNX, para quem já está acostumado com o BlackBerry. Quem desenvolve aqui para o BlackBerry? Ninguém? Está vendo como é desconhecido? Então você tem aí o QNX também, só que ela deu preferência para o Air. Sabe por quê? Porque você consegue ter a sua capacidade técnica de desenvolver em HTML5, CSS3 ou ActionScript para a plataforma deles. Então ele está querendo unificar os desenvolvedores a usar uma tecnologia só. Então o Adobe Air, para você desenvolver para o Playbook ou para o Android, você tem esses requerimentos. A única coisa que é paga aqui é o Flash Builder da Adobe. Mas se você não quiser usar o Flash Builder, você pode usar o Notepad++ e os compiladores e os SDKs, que são grátis. Você não gasta um centavo. Então vamos para a aplicação demo. Espero que Murphy não tenha me acompanhado. Deixa eu ver se ele está aqui. Eu vou demonstrar para você uma aplicação que é uma Mashup, na verdade, pega o serviço do FLIRC e pesquisa algumas fotos na internet e traz para o meu aparelho. Então eu tenho aqui já essa aplicaçãozinha feita. Esse aqui é o Flash Builder. Oi. Minha joia. Oi, minha joia. Está concentrada. Esse microfone aqui. Obrigado. Então veja só. Então veja só. Esse aqui é o nosso Flash Builder. Nosso Flash Builder, ele é um plugin para o Eclipse. Quem conhece o Eclipse aí? Nossa Senhora. Então é muito fácil de se trabalhar, ou não é? Você vai pegar o Flash Builder, vai entrar lá no site da Adobe. Para você desenvolver hoje, para dispositivos móveis, você vai lá no labs.adobe.com. A internet está lenta, hein? Você tem aqui o Flash Builder burrito. É esse que vocês vão baixar. Depois dessa palestra, você tem 60 dias para testar esse danado aí. É grátis, gente. Aproveita. Então, 60 dias, você pode baixar. Aproveita que a internet é boa. Baixa ele, que ele é grandinho. Então você instala junto com o seu Eclipse e começa a desenvolver. Então eu tenho aqui o meu Flash Builder, um pluguezinho bonitinho. Com o desenvolvimento em Flex, a gente usa duas linguagens de programação. MXML, que é XML. Até minha avó sabe fazer. Só que ele é um dialeto. Então, quando é um dialeto, existe um prefixo e uma maneira diferente de você declarar propriedades. E o ActionScript 3. Então, eu tenho aqui o Campus Flirc, que é um aplicativozinho bem simples. Que consulta o serviço do Flirc, traz as fotos e exibe a foto no meu aparelho. Então, eu já botei aqui o emulador do Playbook, certo? Para que não ocorresse erro. Então, já inicializei. O VMware Player. É banana para você instalar. Next, 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 agree, finish. Até de olho fechado você sabe fazer isso. Instalou o VMware, vai lá no site da BlackBerry, baixa o emulador e baixa o SDK deles do tablet. Beleza. A mesma coisa acontece com o SDK do BlackBerry. Next, next, agree, finish. Acabou. Executou, start, play. Está rodando aqui a minha VMware Player com o meu emulador. Não preciso fazer nenhuma frescura a mais. Já no Android, como ele é um robô, a gente precisa programar ele, né? Android é um pouquinho mais complicado. Você baixa lá o Burrito, lá no site da Adobe. Depois você vai, quando você instalar ele, next, 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 agree, finish. Você vai lá onde você instalou. Program Files, Adobe. Adobe Flash Builder. Utilities, Drives, Android. Você vai lá no Android e instala esse drivezinho USB para que você consiga debugar. É a única frescura que você precisa ter para começar a desenvolver para Android. Tanto quanto nativo, usando o próprio SDK, quanto o do Adobe Flash. Ele já bota isso aqui disponível para a gente não ter trabalho de ficar baixando separado. Então já vai lá como utilities. Instalou o drive? Beleza. Começa a utilizar. Aí o processo de criação de criação é simples, olha só. New. Eu tanto posso escolher. Ah, eu não sei programar em MXML. Posso programar só em ActionScript? Pode. Vai lá e cria um ActionScript Mobile Project. Ah, eu conheço o Flex, então eu quero programar em Flex para esse meu aparelho, para esse meu aplicativo. O que é que eu vou fazer? Eu vou criar um Flex Mobile Project. Então eu vou criar aqui um Flex Mobile Project. Hello Campus. Certo? A versão do SDK que eu quero é a Hero, que é a 4.5. Next. Escolha a plataforma que eu quero. BlackBerry e Google Android. Então eu vou lá, escolho ambos, marco como Automatically Reoriented, ou seja, que eu possa virar a tela automática. Eu não preciso se preocupar com isso. Ele já vai fazer isso para mim. Tá? Next. E Finish. Tem coisa difícil? Bem-vindo ao mundo Flex. Bem-vindo ao mundo ActionScript. Você já tem a sua aplicaçãozinha, que você pode vir aqui, ó, no View. Escrever um label. Você vê que ele tem autocomplete, interlicense, como você quiser chamar. Muito fácil. Eu venho aqui e coloco. Hello Campus Party. Ah, mas eu não quero desenvolver em modo código. Eu sou designer. Tem uma coisa mais fácil de fazer? Tem. Eu venho para o modo Design. Quem conhece o Dreamweaver? Mesma coisa. Tá? Vendo o modo Design. Supimpa. Facinho. Drag and Drop. Eu preciso só programar algumas coisas. Tá aqui, ó. Hello Campus Party. Ah, eu quero um botão. Botão. Ah, eu quero uma imagem. Arrastei. Arrastei a imagem. Arrastei a imagem. Eu venho aqui e coloco o source dela. Imagem.jpg. Se eu chegar agora. Se eu chegar agora, eu vim aqui. Deixa eu apagar isso aqui para não dar erro. Salvei. Vim aqui em Run. Run as. Opa. Na aplicação. Run. Run as. Mobile Application. Ele vai me perguntar. O que é que tu quer fazer? Tu quer rodar esse bicho aonde? Eu quero rodar ele no Android. No desktop, porque eu não tenho um aparelho, ainda sou um lascado, não tenho um aparelho para testar, mas eu posso testar. Ah, porque eu não tenho um aparelho, eu não vou conseguir desenvolver. O que é isso? Você tem emulador. Então, eu venho aqui e escolho o meu Google Nexus One. Dou um Apply. Run. E olha aí. A minha aplicaçãozinha bonitinha, já rodando. Filé. Então, temos aí o nosso Hello World. Vamos para uma coisa mais séria agora. Eu juro pela minha mãe, que está lá em Petrolina, e por Deus, eu fiz essa aplicação em uma hora e meia, antes de vir para cá. Não deu tempo. Então, se você ver algum bug ou algum código mal feito, pode me reclamar, tá? Então, eu tenho aqui a minha aplicação Flirke, tá? Tem um singletãozinho que eu uso só, meio gambiarra. Eu queria fazer um negócio rápido, para pegar um array collection, coleção de array, para guardar minhas fotos que eu pesquisasse. Tem os meus íconezinhos, para ficar uma coisinha mais apreciável. Tem os meus renders, que vai rendenizar os meus dados em uma forma mais bonitinha. E tem os views, onde eu comecei a criar views. Nada mais é do que as telas dos meus computadores. Eu vou criar telas para esse meu aparelho de celular. Da mesma forma que você cria tela no Delphi, da mesma forma que você cria telas no Swing do Java, você vai criar aqui para aparelhos mobile. Então, você vai criar telas. No Google Android, a mesma coisa. Quando você usa SDK, você vai criar telas. Cada telinha é uma fase da sua aplicação. Então, eu criei aqui a tela do... Deixa eu diminuir aqui, peraí. Eu tenho a tela do Campus Flick Home, que é a tela principal. Eu tenho o detalhe da foto, que quando eu seleciono uma foto, ele vai mostrar aquela foto para mim. Eu tenho o Erro View, é quando Morphe aparece. E eu tenho o resultado final, que é o resultado da minha pesquisa. Beleza. Feito isso, eu tenho esse rapazinho aqui, que é o meu esqueleto. A gente não tem espinha dorsal e costela, que segura essa banha toda nossa? Então, a mesma coisa funciona aqui. Eu tenho esse carinha XML, que ele vai dizer, olha, o teu aparelho, ele vai funcionar com as seguintes permissões. Vamos ver o que é que ele tem aqui escondido para a gente. Ele vai dizer que esse teu aplicativo, ele usa recursos de multimídia, ele usa recursos de câmera, o microfone, o volume, o giroscópio, o GPS, whatever. Você vai mapear o que você precisa fazer nessa aplicação. Porque se você usar a API e não habilitar aqui, o Android vai deixar você com a linha de disco. Você não vai conseguir fazer. Então, está aqui, olha. Então, eu tenho aqui todo o mapeamento da minha aplicaçãozinha, tudo bonitinho. Depois vocês, com calma, vocês vão lá, entram no site labsadobe.com. Vai ter uma porrada de exemplo, de tutorial. Quem souber inglês aí, vai se dar bem. Quem não souber, entra na escola para aprender, depois vai aprender. Tá? Então, está aí, ó. Belezinha, essa minha aplicaçãozinha, ela vai usar a internet. Foi a única permissão que eu disse a ela. Olha, você está muito ousado. Eu vou te dar só a internet para você utilizar agora. Não, entra no Orkut. Tá? Beleza. Minha aplicaçãozinha está pronta. Eu tenho aqui a telazinha de Murphy. E eu tenho o resultado. Veja como é simples, ó. ActionScriptzinho. O que você vê aqui de MXML é só para desenhar. Então, eu vou voltar aqui para o modo design. Olha só. Certo? Tem o campus party lá, os meus íconizinhos. E a única coisa que eu me comunico com a API do Flirc é através dessa URL aqui, ó. Tá vendo? Só isso. Você não faz requisição de form no HTML? Para a gente, no mundo flex, a gente usa o HTTP Service para fazer essa comunicação simples. Existem formas mais abrangentes. Mas essa é a forma mais simples que você vai conseguir se comunicar com os serviços remotos. Depois disso, eu vou lá no site do Flirc e crio um API para mim. Tá? É grátis. Eu não pago nada por isso. E eles me dão essa senha aí. Tá? Então, botei a minha senha. Fiz a minha aplicação. Vou rodar ela. Então, eu venho aqui. Run as Campus Flirc. Esse aqui. Eu estou sem um aparelho aqui instalado. Mas se eu quiser, eu posso colocar o USB e já debugar no aparelho. Só que, como eu não tenho uma câmera para mostrar para vocês, eu vou debugar no desktop. Tá? Então, eu venho aqui. Run Configuration. Campus Flirc. Aí é o que eu estava debulgando no device. Eu vou colocar no desktop. Google Nexus One. Apply. Run. Tá aí a minha aplicação. Achar Compuzeiros no Flirc. Não sei nem se inscrever em certo. Se é Campuzeiro ou Compuzeiros. Campuzeiros. Tá correto? Com A, né? Perdão. Tá vendo aí? Então, eu venho aqui e vou colocar CPBR4. Pesquisar. Viu lá que ele já tem esse slide? Esse efeito não fui eu que fiz. O SDK já me dá pronto. Minha internet não tá funcionando. Eita Murphy, tu apareceu. Opa, tivemos um problema. Viu que automaticamente ele já me mostra o erro? Eu não preciso mais fazer nada. Ele sozinho faz por mim. Isso é uma bosta, mas tudo bem. Vamos de novo. CPBR4. Pesquisar. Não vai. Murphy apareceu. Ele tá escondido aí entre vocês. Então, beleza. A ideia era. Aparecia todas as fotos aqui dos nerds gordos, barbudos e cabeludos. Você clicava. Eu tentei achar uma mulher, não achei nenhuma. Vamos tirar a foto das meninas aí. E aparecia as fotos aqui. Eu clicava numa foto. Vinha por detalhes da foto, que era a foto maior. E daí eu podia usar gestos como swipe e o zoom. Beleza. Eu tô com a minha aplicação pronta pro Android. E se eu quiser pegar essa aplicação e ir lá pro Blackberry. Vai ter algum problema? Eu vou ter que reescrever código? Porra nenhuma. Olha só. Você vem aqui. Run. Run Configuration. Campus Flick 1. Eu escolhi On Device. Aí o que você tem que fazer aqui no emulador? Vim aqui em Configurações. Security. General. Habilitar um modo de desenvolvedor. Aí ele vai te pedir uma senha. Aí você bota a senha mágica. Nerd. Clica OK. E ó. Tá debulgando. Pra eu debulgar, eu preciso saber qual o IP desse meu emulador. Então pra eu sair dele, porque o mouse vai ficar travado. Então não se desespere e chame por mamãe. Você aperta Ctrl Alt e o mouse volta pro seu desktop. Tá? Aí você vem agora aqui. Sabendo o IP, você vai colocar o IP e a senha. E dá um run. Eu não fiz nenhuma mudança, certo? Mesma coisa. Só configurei lá pra ele rodar agora em outro dispositivo. Então ele vai aí caprichar na compilação. Esperem alguns momentinhos. Tomem um café. Aproveita, liga a chaleira lá pra fazer o café coado. Espera um pouquinho. Se Moffy não aparecer de novo, né? Ó lá. Vai rodar minha aplicação. Tá aqui a minha aplicaçãozinha. Vou colocar lá CPBR 4. Pesquisar. Eu não alterei uma linha de código. Vocês viram? E Moffy apareceu de novo. É uma beleza. Tá travando alguma coisa desse tipo. Acho que a internet daqui tá muito lenta. Então apareciam as fotos. A mesma coisa. Clicava na foto, você via a foto maior. Quem quiser esse código fonte aqui, é de graça também, tá? Só me procurar com um pendrive sem vírus que eu passo pra vocês. Então beleza. Tô rodando minha aplicação. Se eu quiser emular ela. Aqui ela tá na forma deitada. Na vertical, o playbook ele pensou nisso. Você vem aqui, ó. Clica. Clica bem aqui no cantinho. Olha só. E dá um swap pra frente. Pra cima. Então ele volta pra tela vertical. Né? Deixa eu voltar aqui agora. Novamente eu venho aqui. Vou fazer um swap. E volta pra minha tela lá. Né? Maior. Existe esse bugzinho que você diminui a aplicação. E se eles precisam melhorar ainda nesse quesito. Vou fechar. Beleza. E eu volto pra o meu mundo confortável do flex sem ter muito trabalho. Ótimo. Deixa eu ir até onde tava, né? É mais fácil eu vir até aqui. Esses controles ching-ling é uma merda. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Opa. Dúvida? Rodrigo. É pra compilar, por exemplo, pra Android. Ele gera um APK? Ou ele gera o... É APK mesmo. Aí eu posso vender lá no marketing. Na verdade ele gera um manifesto do Android mesmo. Tá. Entendido. A dúvida dele, pra quem não ouviu, é... Ele gera um APK? Ele gera um bar? Que também é pro playbook? Gera sim. Ele gera um arquivo de instalação. Aí vocês perguntam. Ah, mas tem que ter um Android pra rodar a minha aplicação. E se meu usuário não tiver? Perdi? Não. Perdeu não. Se tu executar o teu APK e não tiver instalado, o Android 2.2 ele vai dizer, olha, esse aplicativo pra rodar precisa dessa biblioteca. Instalar automaticamente. Certo? Então teu usuário vai estar livre desse tipo de problema. Mais alguma dúvida? Seu nome e a dúvida. Daniel, meu nome? Eu queria que você falasse um pouco a respeito da utilização de bibliotecas, por exemplo, de realidade aumentada junto com o Air e o próprio Flash. E até em relação ao acesso aos recursos deles aqui pra utilização. Olha só, a pergunta dele é muito boa e pertinente. Realidade aumentada. Se meu celular tem câmera, então eu posso filmar todo mundo e ver quem tem perfil no Facebook. É boa. Existe qualquer biblioteca que exista hoje no mercado escrita em ActionScript 3 pra você achar milhões dela, milhões não, centenas dela. Você vai no code.google.com e você vai achar várias bibliotecas em ActionScript 3. O que foi escrito em ActionScript 3 vai rodar no teu aparelho que rode a sua aplicação feita em Air, porque ele suporta a ActionScript 3. Então se eu tenho bibliotecas de realidade aumentada, eu posso estar utilizando a biblioteca lá do OpenCV que foi portada pra ActionScript 3, então eu posso usar com a minha aplicação feita em Air perfeitamente, sem problema nenhum. Flash Media Server, aí ele faz outra pergunta, ele abreviou Flash Media Server, eu acho que a pergunta dele é, e se eu quiser fazer streaming de vídeo usando o Flash Media Server pra o meu aparelho ou que tem a minha aplicação feita em Air, vai ser possível? 100%. Mais alguma dúvida? Seu nome e a dúvida? É Paulo. A dúvida é rápida, eu queria saber em média qual o preço pra usar o Flash Builder. Boa pergunta. Quem é estudante universitário aí? Levanta a mão. Nossa senhora. Vou dar uma dica pra vocês e não passa pra ninguém, tá? Brincadeira. Passa pra todo mundo, colega de universidade de vocês. Quem é estudante universitário, ganha o Flash Builder de graça. Como? 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 Vamos ver aqui. Você vai entrar em... Anota esse endereço, hein? Vou abrir aqui até o Notepad pra facilitar pra vocês. www.http2.freeretools.adobe.com Vamos ver se é esse endereço? Foda-se. Você vem aqui agora, Free Her Tools. O que é que você vai fazer? Você vai escolher o que você quer? Um Flash Builder ou um Code Fusion? Então você vai pegar a sua carteirinha da universidade, vai usar o scanner lá de vovó, ou titi, ou papai, pega o teu documento, ou vai na universidade e pede uma declaração de estudante. Escaneia essa danada, vem aqui, se cadastra e envia esse rapaz. Em aproximadamente sete dias, vem o serial pra você colocar dentro do seu Flash Builder. Gratuitamente. Se você não é estudante investitário e quer comprar, ela custa 699 dólares. Tá? Mais ou menos 1.200 reais a licença. Eu juro que eu não tô te ouvindo, minha orelha é pequena. Peraí que ele vai, o microfone. Já, já chega. Boa tarde, meu nome é Alcides. Não só um complemento, cara. Também funciona pra quem faz pós-graduação. Funciona, né? Funciona. Pronto, aí mais uma opção também pra quem tá lá, tá? Essa eu não sabia. Funcionou direitinho, chegou. Olha que coisa boa. Mas você falou no início que existe a possibilidade dessa ferramenta ter também pro iOS. Sim. Existe alguma coisa de concreto? Existe alguma negociação com a Apple? Você tá sabendo de alguma coisa mais concreta ou não? Olha só. A Apple, ela é de palavra. Ela deu a palavra publicamente no termo 331, que falava que iria ter um relaxamento nesse termo. O que significa esse termo? A Apple dizia que ou você usava os ovos dela ou você não comia a gemada. Simplesmente. Só que eles relaxaram mais nisso aí e falaram que ia ser possível utilizar outras tecnologias existentes. Então, acabou que 90% de chance até maio vai vir aí um iPad oficial pra plataforma da Apple. Só um minutinho que o meu notebook tá descarregando. Pronto. Dúvida? Cadê? Cadê o microfone pra ele? O endereço? Vamos lá. Pra estudantes universitários e quem tá fazendo pós-graduação, hein? Meu nome é Lucas. Eu queria saber se... Peraí, amigo. Peraí, peraí, peraí. Desculpa. Eu sou monotarefa ainda. Pois não. Meu nome é Lucas. Eu queria saber se existe aplicações no mercado desenvolvidas em Air pra Android. Sim, claro. É que eu não gosto muito de vender meu jabá. Eu sou péssimo pra fazer isso. A gente fez uma aplicação esse ano pra um site chamado cineminha.com.br. E foi assim que lançou o Air pra o Android. A gente queria testar. Eu fiz em nove horas. Muito simples. Fácil de fazer. Você pode entrar lá no... Vamos ver como é que tá aqui os rendimentos dela, né? É gratuito, tá? Eu acho que esse é o endereço. Vamos ver se tá entrando. Tá. Essa aplicaçãozinha cineminha, não só ela, mas existe 2.832 aplicações feitas em Air que já tá disponível na Google Android Store, tá? Então, já tenho no Android Store 2.832 aplicações feitas em Air. Uma delas é essa aqui. Lembra da taxa de rejeição que eu falei que o usuário vai ver? Ah, minha aplicação é nativa. Vai precisar de recursos de internet, contato, giroscópio, GPS. Eles não instalam. Ou, devido a segmentação das versões do Android, nem todo mundo instala a aplicação. Você vê que teve 127 downloads e 47 apenas instalaram a nossa aplicação. Essa aplicação cineminha foi feita em... Opa, peraí. Essa aplicação cineminha, ela foi feita em Android, tá? Bem simples, fácil. A gente só gastou 9 horas. A gente queria só testar pra ver como é que funcionava. Tanto é que a gente não customizou quase nada, mas tá lá. Tá disponível, tá? Aí agora, tem mais alguma dúvida? Vamos twittar, tá? A licença expira de quê? Do universitário? Expira não. Pra vida toda. Tá? Eu não tô te ouvindo. Cadê o microfone? Quem tem o microfone aí? Sumiram. Carregaram o microfone. Fala mais alto. Se existe algum site de documentação? Tem. Você entra no help.adobe.com E existe aí quase duas mil páginas de documentação disso aí. Uhul! Mais alguma dúvida? Ah, chegou o microfone. Dá pra ele ali, que Deus que ele tá querendo perguntar? Na verdade, eu só queria complementar a informação, que a licença também, a licença gratuita também avala pra desenvolvedores falidos, igual eu. Você se declara como não tendo uma renda capaz de comprar o software. É na mesma área lá do Free Reactools. Ó, você pode ver essa experiência também. E aí você adquire... Quem é desempregado e quer ir do from regs to rich, você pode pegar uma licença grátis lá na Adobe. E aí, como exemplo de software desenvolvido em Adobe Air, que roda no Android, a gente tá ali, ó. O próprio Twitch Deck, ele é compatível com várias plataformas e é desenvolvido com o Adobe Air. Pro Android, não. Pro Android, não? É nativo. É nativo? É. Ele tem uma versão nativa pro Android. Ah, bom. Isso já... Tá, aí beleza. Tweetem aí. Aí agora, quem ficou até o final, mais alguma dúvida? A última, tá? Tá? Se existe algum tutorial, programa feito com código aberto pra gente tá implementando... Existe, existe vários. Se você entrar no meu site, igorcosta.org, lá eu coloquei um vídeo como criar um aplicativo usando o Flash Builder, Burrito, pra plataforma Android em 15 minutos. Existem outros com 90 minutos, mas eu fui mais rápido. Tá bom? Obrigado. Nada. Mais alguma dúvida? Não? Então, quem ficou até o final agora, e quem for nerd supremo, né? Eu vou sortear agora uma vaga pro curso online da Recycle, que vai ter agora dia 29 de janeiro online, no sistema ao vivo, comigo, tá? E uma licença Flash Builder Premium pra uso comercial. Resolva a equação, 5X igual a 125. Qual o valor de X? O primeiro a me responder, ganha. 25. Oi? 25. Até vovó falava isso, não é? E aí? Quem é que responde? Depois vocês vêm, tá? Fala comigo. Ninguém? Ninguém se aventurou? Pô, isso aqui. Isso aqui. Não. Quanto? Não. Não. Oi? 12. Não. Isso é álgebra linear. Tu viu isso na quarta série? Ninguém lembra. Ninguém sabe? Ninguém quer ganhar? Não. Tá errado. 5 na base X igual a 125. Qual o valor de X? Hã? Não. Vou dar uma dica, tá? Tá entre 1 e 5. 3. Parabéns. Porra. Porra. Tive que dar uma dica, bicho. Parabéns. Como é seu nome? Depois me dá o teu nome, e-mail, CPF, que eu vou passar um spanzinho pra você todo mês. E pegar os teus dados pra passar pra Adobe. Isso aqui foi cortesia. Tanto da Recycle, a empresa a qual eu fundei, quanto também cortesia da Adobe Flash Builder pra vocês. Tá? Eu agradeço de coração pela participação de vocês. Desculpem qualquer coisa. E depois, se vocês quiserem baixar essa apresentação, tá lá no slideshare.net barra Igor Costa. Obrigado. Aplausos